Que porra é essa aí, Zinho? Que porra é essa aí? É isso aí no meu portal, Zinho? Não, senhor, é arte. Você vai ficar doido? Não, senhor, isso é arte. É arte? É. Deixa eu ver isso aqui, Zinho. É, senhor. Vou te mostrar o que é arte, Zinho. Não, senhor. Vou te mostrar. Vou fazer a minha arte em você agora, Zinho. A minha arte. Não, senhor. Mas vou mostrar pra você a minha arte. Olha aqui pra mim, Zinho. Isso aqui é arte. Zinho, Zinho.